Bom, minha gente, nós mostramos no Sinotícias desta segunda-feira a situação vivida pelo seu José, né? Que está internado no Hospital Rio Doce há vários meses, ele deu entrada para fazer uma cirurgia de coração, passou pelo tratamento, já recebeu alto, mas não pode deixar a unidade, porque nenhum parente veio buscá-lo mesmo após vários contatos do hospital com os familiares. Ontem nós conversamos com o professor Bernardo, participou conosco da matéria feita pela Juliana, explicando o que a lei diz sobre o assunto, mas hoje de maneira mais extensa, de maneira mais explicativa, o professor Bernardo voltou para continuar conversando conosco. Tudo bem, professor Bernardo? Boa noite, Cláudio, boa noite telespectadores da TV Sim, estamos com mais um tema muito importante, né? Para a comunidade e ao mesmo tempo bastante delicado essa questão do abandono de uma pessoa que tanto significou e tanto contribuiu com a nossa sociedade. Pois é, uma situação que, graças a Deus, assim, não é tão comum, mas infelizmente acontece, é o caso desse idoso, que parece que tem sete filhos e nenhum veio buscá-lo mesmo após ele receber alta. O que a lei diz exatamente com relação às responsabilidades dos filhos com relação aos pais já em idade avançada, professor? A gente percebe que o idoso, que segundo a lei, é uma pessoa que se tem uma faixa etária de 60 anos para cima. Daí para frente já é idoso. Já é idoso. E ele tem, inclusive, uma lei própria que regulamenta ele, Cláudio. Por exemplo, a gente tem aí a criança adolescente, que é regulamentada pelo Estatuto da Criança Adolescente. E o idoso, por ser uma pessoa que já tem uma certa debilidade natural da vida, é regulamentado pelo Estatuto do Idoso, que é uma lei agora que em 2013 fez 10 anos. É uma lei nova, né? É uma lei nova e ela é uma lei que confere ao idoso uma gama de direitos. E dentro desses hábitos, o idoso, consequentemente, ele tem o direito. Isso é algo inato a ele de ser protegido, de ser guardado, de ser mantido. Não apenas, tá, Cláudio e ouvintes, mas também pela família dele, também pelo poder público, pela sociedade. Então, realmente, todos devem se mobilizar e tomar algum tipo de medida para esse senhor, que se encontra no hospital aqui da nossa cidade. No caso da pessoa idosa, a responsabilidade é dos filhos? É, aí nós temos que depender e verificar o caso a caso. Nessa situação, já foi identificado os sete filhos. Então, a gente percebe que esse idoso, ele tem uma família. Então, consequentemente, a responsabilidade inicial, vamos assim dizer, passa a ser da família. Temos que buscar todos os meios possíveis de identificar esses familiares. Na ausência desses familiares, algum obstáculo, não isenta também a responsabilidade do poder público. Porque, como nós falamos, nós estamos falando de uma pessoa idosa que tem o estatuto do idoso garantido, de forma expressa nesse documento legal, os direitos que ele tem. Então, os familiares têm deveres? Também têm. O poder público tem deveres em relação a essa situação? Também tem. Para você ter ideia, o artigo primeiro desse estatuto diz, o idoso tem direito de ser protegido pela família, pela comunidade e pelo poder público. Então, é uma responsabilidade que gira em torno de várias pessoas em relação a esse senhor. Muito bem. Ele tem direito, mas a família tem o dever. Exato. Tem alguns deveres, como o senhor disse também, o próprio poder público. Exato, exato. No caso da família, num caso específico do senhor José, por exemplo, a família pode ser acionada judicialmente? Em que sentido, nesse caso? Nesse caso, que já foi identificado os familiares, a própria legislação, ela dá à família, como falamos, a obrigação de cuidar do idoso. E cuidar do idoso, é importante que se saiba, não significa pegar o idoso e levar necessariamente para a casa dos familiares. Isso seria, pessoal, o ideal, né? Mas, às vezes, não é possível, né? É, às vezes, não gosta. Como nós estávamos falando ali há pouco, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas isso não isenta os familiares da sua responsabilidade, do seu dever, da sua obrigação de fazer alguma coisa para proteger esse idoso. Ainda que pague um aluguel em uma casa de acolhida, ou um cuidador, mas a família, ela tem a responsabilidade. Se ela é isenta, se ela é negligente, se a família é inerte diante desse senhor, a família, ela pode ser responsabilizada. E a lei é muito clara nesse sentido. A família pode ser responsabilizada civilmente, é o que a gente fala na justiça. O que é ser responsabilizado civilmente? A família pode pagar uma indenização a esse senhor. Em dinheiro, uma indenização. Em dinheiro, né? Esse dinheiro. E a família também pode ser responsabilizado criminalmente. Existe no Código Penal o crime de abandono moral, abandono material. Então, é necessário que a família, caso, esteja nos escutando nesse momento, que se consentisse e saiba das suas obrigações, dos seus deveres e da responsabilidade a qual elas podem se submeter. No caso desses, professor Bernardo, eu imagino que um pai jamais queira acionar o filho na justiça, né? Os casos são raros. Mas, enfim, mesmo o idoso abandonado e que ele não queira, diga, olha, eu não quero acionar meus filhos na justiça, mesmo estando na condição que eu estou. Ele tem esse direito à justiça nesse caso? Fica impossibilitada de agir nesses casos? Normalmente, a gente tem que separar que tipo de situação que o pai não quer. Por exemplo, nós vimos há pouco que o pai pode receber uma indenização. É aqui nós falamos há pouquinho da responsabilidade civil. Nesse caso, o pai pode exigir dos filhos que não observem uma indenização por dano moral ou não. Isso fica uma liberalidade dele. Agora, do ponto de vista do abandono moral, do abandono material, aquela responsabilidade criminal, ainda que o pai não queira, nós temos órgãos competentes que podem fazer valer a ausência do pai, a vontade do pai nesse sentido. Então, a justiça, no caso criminal, entendo, penso eu, que mesmo que o pai não queira, ela pode tomar as medidas cabíveis. Entendi. Agora, professor, em relação ao hospital, que hoje está abrigando o idoso, não pode tirá-lo de qualquer forma. Sim, tem buscado os meios para que ele deixe o hospital da maneira mais correta possível, mas o hospital não pode ficar com ele o resto da vida. Exatamente. Quando qualquer paciente, Claudio, qualquer paciente, telespectadores, que entram no estabelecimento de saúde, vamos falar do hospital, que é o caso aqui. O hospital, no momento que o paciente entrou, ele assina aquele formulário, com nome, endereço, pessoas de contato, para que venha buscá-lo quando necessário. No momento que o paciente entra, o hospital já assume a obrigação de guardar, é o que a gente fala. É a obrigação de guardar, é responsável por fazer a segurança, proteger aquele paciente, enquanto estiver nas dependências do hospital, protegê-lo da sua integridade física e moral. Só que essa proteção, ela não pode ser para sempre. O hospital, ele protege, ele guarda, ele tem a sua obrigação, mas enquanto perdurar o tratamento médico, terminou, já deu alta, o hospital, ele consequentemente já exime a sua responsabilidade. Por isso que o hospital, ele tem que entrar em contato, como já foi feito, com as pessoas, com família, com alguém, para que ele, aquele senhor, se retire das dependências do hospital, volte para a família ou volte para algum lugar que ele seja tratado com dignidade. Até porque o hospital também tem uma rotatividade. Sim, precisa liberar o leito. Precisa liberar o leito, tem que ter espaço para que outros pacientes ali estejam. É, uma situação muito complexa e lamentável, né, Pedro Bernardo? A gente realmente... É, muito lamentável porque a gente percebe, é uma questão não apenas jurídica da coisa, não é questão de responsabilidade, é também, mas a gente percebe que é uma falta de respeito. Total, né? Total, e a gente fala, sobretudo, do idoso, que, como falamos no início da entrevista, contribuiu, né, durante tanto e tanto tempo, talvez deve ter auxiliado ao desenvolvimento dos seus próprios filhos, que a tudo indica nesse momento. Não faz a mínima. Então, realmente, é uma situação muito triste, que a gente até convoca, né, a todos para que, tendo alguma ideia, sabendo na própria cidade, se há vaga em alguma casa de acolhida, ou se até num asilo que trate-o com dignidade, que leve ao hospital, que comunica ao Ministério Público também, uma entidade que é responsável, que atua com seriedade nessas situações. E possa ajudar a intervir nessa situação. E possa ajudar, exatamente. Professor, só para a gente finalizar, o senhor falava do Estatuto do Idoso, que é uma lei própria para os idosos, como existe para os menores e para cada categoria. A gente sabe, existe porque cada uma dessas categorias tem as suas particularidades, né. Foi um divisor de águas esse Estatuto, imagino. Muitos direitos dos idosos conseguiram, mas ainda estamos longe do ideal, né. É aquilo que a gente sempre discute. O que não falta no nosso país, Cláudio e telespectadores, é a quantidade de leis. Nós temos os Estatutos. Nós temos o Estatuto para Criança e Adolescente, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto agora, que mudou algumas coisas, que é o Estatuto do Deficiente Físico. E são leis belíssimas, né, que acabam contemplando todos os direitos possíveis. Exatamente. Era interessante a sua abordagem, que era exatamente isso que eu ia falar. São leis que não faltam nada. Eu acho que o que resta pendente é sabermos aplicarmos e fazermos valer esse direito na prática. Nós temos o Estatuto do Idoso belíssimo, com avanços incríveis. Hoje o idoso, falando um pouquinho do Estatuto, te respondendo diretamente. Hoje o idoso, ele tem prioridade em tudo o que envolve aspecto humano. Eu só vou dar um exemplo. A minha mãe, por exemplo, foi visitar um irmão que mora em São Paulo há poucos dias. Ela foi de graça, fez uma viagem de ônibus sem pagar nada gratuitamente e está voltando gratuitamente. Assim, parece algo simples, mas é um grande avanço se formos comparar com alguns anos atrás. Exato. E é um direito, inclusive, de transporte gratuito previsto no Estatuto. E toda e qualquer política social, política pública, atendimento, a gente percebe nos caixas, nos bancos, o idoso, pela sua natureza, ele tem esse direito. O que vale é sabermos, aplicarmos e, acima de tudo, respeitarmos esse público. É importante o próprio idoso também saber desses direitos. Exatamente. Para poder cobrar, né? Claro, para poder cobrar. E o que não falta são órgãos, são entidades que estão ali esperando receber denúncias para fazer a efetivação do que está no Estatuto do Idoso. Que bacana. Por isso que eu insisti para que o professor Bernardo voltasse aqui. Ele, em breve, vai fazer parte, já faz parte do nosso time aqui, vai ter um espaço também aqui na TV Sim, trazendo até você, telespectadoras, informações sobre o direito, né? Falando um pouquinho sobre o jurídico, mas de maneira mais clara, mais simples, para que você possa entender. Professor Bernardo, obrigado por estar vindo aqui. Eu que agradeço. E, mais uma vez, a TV Sim fazendo um gol de placa nesses temas tão importantes, tão polêmicos e que cada vez mais leva, realmente, a TV em contato com o povo e para o povo. Eu acho que esse é o trabalho. Vocês estão de parabéns. E, em breve, nós estaremos juntos, não é isso? Se Deus quiser. Breve, breve. O professor Bernardo estreando a coluna dele, o espaço dele aqui também na TV. Professor, obrigado mais uma vez. Um abraço. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você, claro, pode nos ajudar a fazer o nosso trabalho de jornal. Enviar sua sugestão para o e-mail pautalinhares.redsim.com, está aí no seu televisor. Acesse aos nossos vídeos, todo o nosso conteúdo lá no Facebook, facebook.com.br tvsimlinhares, mas pode deixar lá também seu recadinho, sua mensagem que a gente te dá o retorno. Acesse também o nosso conteúdo no YouTube ou ligue para o telefone da nossa redação que está aí no vídeo, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri